A solução de dois Estados é a única forma de garantir um futuro próspero para israelitas e palestinianos. Palavras do secretário de Estado norte-americano Antony Blinken depois de se reunir em Jerusalém com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Washington quer aproveitar a trégua para erguer soluções para os problemas que impedem a coexistência pacífica há décadas. Os Estados Unidos vão trabalhar para reunir apoio internacional em torno desse esforço, fazendo ao mesmo tempo as nossas próprias contribuições significativas, incluindo algumas que anunciarei ainda hoje. Vamos trabalhar com os nossos parceiros em estreita colaboração com todos para assegurar que o Hamas não beneficia da ajuda à reconstrução. Reiterámos também que, aconteça o que acontecer, Israel reservará sempre o direito de se defender contra um regime iraniano empenhado na nossa destruição, empenhado em obter as armas de destruição maciça para esse fim. Antony Blinken também se deslocou a Ramallah na Cisjordânia para se encontrar com o presidente da autoridade palestiniana Mahmoud Abbas. O diplomata deixou a ideia de que os norte-americanos vão abrir um consulado para os palestinianos em Jerusalém e que a administração de Joe Biden vai pedir ao Congresso 75 milhões de dólares para assistência económica e desenvolvimento dos palestinianos, deixando de fora o movimento islâmico Hamas. Entretanto, Israel abriu o principal ponto de entrada de bens em Gaza, fechado durante quase duas semanas, durante e depois dos 11 dias de violência que fizeram centenas de mortos e feridos.